Há uma situação bastante delicada para a nossa região, onde os moradores de Bombinhas vêm enfrentando a triste realidade da falta de água e está se aproximando o verão. Quando se aproxima o verão, aí a coisa fica muito pior. O município de Bombinhas sofre muito com a falta de água e a prefeita do município de Bombinhas, a Ana Paula da Silva tem tentado alternativas para evitar a falta de água. E uma dessas alternativas é captar água no rio Tijucas. Foi feito um projeto e ontem este projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores de Tijucas para que a população ficasse ciente, para que os vereadores pudessem entender como é que vai funcionar essa captação. O projeto também já foi apresentado na Prefeitura de Tijucas. E logo depois da sessão da Câmara, a prefeita de Bombinhas gravou um vídeo que você acompanha agora. Oi, meus amigos, muito boa noite. Eu estou voltando agora de Tijucas. A convite do presidente da Câmara e dos vereadores, eu vim falar com a comunidade de Tijucas e explicar como será a nossa obra de captação de água do rio Tijucas para finalmente afastar definitivamente esse problema de falta de água no nosso território. Vocês sabem o quanto eu e o Paulinho e a nossa equipe a gente tem lutado por esse sonho esses anos todos. O ano passado, em outubro, a gente finalmente conseguiu o rompimento com a Kazan e investimentos na ordem de 135 milhões já estão assegurados para a nossa gente. Mas depois desse verão tumultuado, com tantos dias de falta de água, com tanto sofrimento para a nossa gente, nós decidimos impor no contrato uma antecipação de meta. E corremos atrás dos projetos executivos, do licenciamento, sempre acompanhados pela empresa, pela Águas e Bombinhas, que tem respondido muito bem aos nossos pedidos. E hoje, finalmente, a gente veio trazer esse assunto para a comunidade de Tijucas. E eu estou voltando para casa tão feliz que não posso deixar de gravar esse vídeo e transmitir essa mensagem a quem mora em Bombinhas. Primeiro porque nós somos muito bem acolhidos pelos irmãos, pelos nossos vizinhos de Tijucas, na Câmara de Vereadores. E eu quero mandar um beijo muito especial e fraterno a todos eles. dizer que o que Bombinhas está pedindo é para utilizar apenas 2,5% de um volume de água que hoje é botada fora, que vai para o mar. 2,5% da água que vai para o mar, que é outorgável, que a gente está pedindo autorização para usar. E nós já temos, na verdade, essa outorga concedida pelo governo do Estado. A gente foi tratar hoje também de explicar qual é o trajeto, enfim, que não vai passar na área urbana. Ele é um trajeto alternativo que passa somente pela área não pavimentada. E também vai cruzar o município de Porto Belo, onde nós também, igualmente, temos sido tão bem acolhidos pelo prefeito Emerson, pelo Eloy, pelos vereadores aqui de Porto Belo, que também estão nos amparando nessa meta, na realização desse sonho. Sonho porque desde criança eu escuto falar que vai ter alguém de coragem, que vai fazer o investimento de captação de água do Rio Tijucas, que é a nossa única salvação para nos livrar do fantasma da falta de água. E, finalmente, eu e o Paulinho, de mãos dadas, junto com os vereadores de bombinhas, com a nossa equipe, com as pessoas que têm nos apoiado, com a população que não tem nos faltado, a gente conseguiu essa vitória. E agora a gente está lutando para que essa obra saia logo do papel e a gente consiga ter um verão mais tranquilo. Vocês podem ter certeza que, enquanto Deus nos der vida e saúde, a gente segue nessa luta. Vou para casa descansar, para amanhã começar o dia de novo, porque nós temos mais coisas a conquistar, mas muito agradecida, com o coração internecido de gratidão pela recepção que tivemos na comunidade de Tijucas. Agradeço mais uma vez a todos os vereadores, ao prefeito Eloy, ao vice-prefeito, enfim, a toda a equipe dessa cidade maravilhosa, a todos os cidadãos que têm compreendido o nosso apelo da necessidade de captação de água do Rio Tijucas. Porque a água, meus amigos, não se nega a ninguém. Um beijo, muito boa noite e até amanhã. Esse vídeo foi gravado ontem à noite, logo depois que a prefeita saiu da sessão da Câmara de Vereadores.